Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa muito diferente, que assim, eu não me lembro de ter feito, se eu tiver feito vocês me relembrem, porque eu mesma não lembro, tá? E vocês podem reparar que eu já estou com a maquiagem pronta. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai usar alguns glitters nos olhos, e eu nunca fiz isso. Então o que eu vou fazer? Vocês vejam bem. Eu vou fazer um vídeo pra cada glitter, são três glitters no total, eu vou pôr canto externo, centro e canto interno, e eu vou fazer um vídeo pra falar de cada glitter, e neste vídeo aqui eu vou falar como é usar três glitters ao mesmo tempo, na minha experiência leiga de quem não é maquiador nem nada disso, tá? Então, eu vou começar a aplicação nos outros vídeos e volto pra vir falando, a hora que eu for fazer a transição de um glitter pro outro, aí eu volto aqui pra gente conversar e mostrar pra vocês como eu tô fazendo, se tá dando certo e tudo isso, tá bom? Então, pera aí que eu já venho. Muito bem, sobre como seria juntar glitters, né? Fazer transição entre glitters. E assim, hum, essa pálpebra tá tão estranha, ó como que ela tá mais levantada que essa, tá muito esquisito isso. Mas enfim, ó, muito esquisito, e a cola de glitters. Enfim, ó, dá pra ver que tá bem marcado entre os três, e agora a gente vai fazer essa junção dos três. Pra fazer isso, eu não sei muito bem como eu vou fazer, mas tudo bem, eu vou vir, eu realmente não sei o que eu faço, pera, deixa eu pensar primeiro. Acho que eu tenho que colocar meio que um dentro do outro, né? Acho que eu vou colocar um pouco do rosa em cima desse... Será que seco vai dar certo? Vamos tentar. Ó, tô com o meu pincel... Fala, amor. Ah, tô com o meu pincel de glitter aqui, e eu vou vir com o rosa, que eu acho que é mais fácil. Esse cara aqui, e que é o que tá no centro, ó, e eu vou pegar um pouquinho dele, fazer uma transição, que eu vejo que vai funcionar isso. Hum, funcionou, mas não sei se eu gostei de como ficou. Ó, super fácil de misturar os dois, tá? Não senti nenhuma dificuldade não, achei bem tranquilo. Ó, reparou que sumiu ali? Assim, não é que vai fazer, nossa, uma diferença, assim, é detalhe mesmo, sabe? E aí, a gente vai fazer a transição dos de dentro também. Eu vou voltar com o branco, ó, que é esse iridescente que tá ali, e vou trazer ele em cima do rosa, porque eu acho mais fácil do que tentar trazer o rosa em cima dele. Vou vir com o meu... E, ó... Hum, esse glitter, ele é ridículo. Ele é ridículo. Amor, pode ir lá se você quiser. Ó. Esse mescou muito bem, tranquilamente. Ó, deu uma diferencinha bem pequenininha, bem delicada, mas eu gostei muito de como ficou. Achei tranquilo fazer essa transição de glitters, assim. É... Claro que, pra acabamento profissional não está, né, gente? A gente... Vamos combinar que isso não é um acabamento profissional. Mas, tá bem, assim, eu acho que tá bem com acabamento bem legal. Não tá com acabamento também horrível e chulo, sabe? É um acabamento bem bom. E é isso que... O que eu tenho a dizer dessa linha de modo geral, caso você esteja curioso sobre a minha opinião. É... Eu não gostei muito que cada tipo de glitter... É assim, todos eles são da linha 3D finos. Mas, cada tipo de glitter tem uma textura, tá vendo, ó? E eu não entendo isso, porque é a mesma linha. Então, na minha opinião, era pra ter a mesma textura. Então, esse seria o sunset, ó. Tá vendo? Esse seria o rosa e esse seria o branco. Mas, se... Ó, acho que vocês conseguem ver que cada um tem uma espessura. Tá vendo? Esse... O sunset, ele é mais grosso. O rosa é fininho. E o branco é fininho igual rosa. Só que cada um meio que... Assim, eles brilharem de cada um de um jeito, ainda tudo bem. Porque, né? É glitter. Cada um vai ter um reflexo diferente. Tem essas coisas. Mas, eu acredito que, na minha humilde opinião, né? Leiga, no caso. Eu acredito que eles teriam que ter, pelo menos, a mesma textura. Assim, pra fazer sentido ter a mesma linha. Mas, enfim. Essa é só a minha opinião, né? Me conta aí se você gostou desse vídeo. Se você achou ele útil pra você, de alguma maneira. Me deixa saber aqui embaixo nos comentários. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever no canal. Compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal. Me segue lá no Insta. Eu sou o GMakeup com dois A's por lá também, tá bom? E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau. Fala tchau, Muzinho, já que você falou no vídeo. Tchau. É.